Música Nossa João, essa cozinha tá uma nojeira É porque eu fiz o lanche rápido e esqueci de limpar Música Música João, acho melhor chamar a mamãe Não, Mara Clara, sim, tchau, mamãe Vai ser pior do que enfrentar essas baratas Música 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 Maria, me ajuda, pega a panela Música João João, acorda Cadê a barata? Cadê a barata? Vai pra barata Calma, João, eu já arrumei tudo aqui embaixo e matei todas as baratas Essa foi a última Ai, Maraclaro, essa barata me deu um sujo tão grande que me deu até fome Vou pegar alguma coisa pra comer João, pra onde você tá indo com esse prato de biscoito? Eu tô indo pro meu quarto João, não pode comer no quarto, vai dar barata Para de exagero, Marinha Eu tô indo pro meu quarto Marinha, a gente tem que se livrar com essas baratas É verdade, João, vamos ao nosso super rodeio Rodeio, Marinha Rodeio, Marinha São marinha, Marinha Oi Quinfectou Vencemos! Matamos a parada rainha! Vamos, Maria! Bate aí! Maria! Ai, João, estou sentindo a barata no meu pé. E agora? Maria, tinha uma ideia. Vamos contar até três e ir lá para cá. Para cima e matar barata com os nossos poderes mágicos. Isso, Jatapé! Vamos juntar nossos chinelos e fazer um chinelo gigante! Maria, agora vamos juntar nossos chinelos! Olha, Jatapé! Deu certo! Vamos, Maria! Agora vamos nos esconder! Vamos! Vamos! Olha, Jatapé! Ela subiu na parede! Vamos, Maria! A gente está na parede! Vamos, Maria! A gente está na parede! A mão está vindo! Isso, Jatapé! Um! Dois! Três! Vamos! Jatapé! Vamos matar essa barata! Eu já estou fazendo! Pronto, Jatapé! Matamos a barata! Bate aqui! Boa, Maria Clara! E agora sim eu aprendi que eu não devo deixar comida no quarto ou cozinha suja! Se nossas baratas fez e fedorentos vão me atacar! É verdade! Mais! Então galera! Esse é o meu vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixe o like no canal e beijinho no coração! Tchau! Tchau! Até os próximos vídeos! Êêêêêêê! Ai, João, já que tá chegando de fora, eu queria ir pra... Cinco ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Quatro ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Três ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Dois ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Um ajudante do Papai Noel Um ajudante do Papai Noel Trocante de Tornando Obrigado.